Eu sei que sou fraco, eu sei melhor do que ninguém, que não tenho chance de te vencer, mas tenho que tentar. Não é sobre ganhar ou sobre perder, se eu não te encarar, quem irá? Eu não vou ignorar nenhum crime. Essa é a frase dita pelo cavaleiro sem licença, o herói que respira a justiça e nomeia seus golpes e sua bicicleta com ela. Não importa o tamanho do perigo, ele sempre vai estar lá. Você sabe tudo sobre esse personagem, pois liga que eu vou falar nele agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão meus amigos? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje mais um vídeo de história, trazendo o Moomin Rider, o cavaleiro sem licença, da série One Punch Man. Pra mim, o meu personagem preferido de toda a série, juntamente com o King. São personagens incríveis, são personagens que tentam parodiar, mas são incríveis. Você sente uma aura emanando desses personagens. E o cavaleiro sem licença chega a ser inspirador. As cenas em que geralmente ele apanha, eu chego até a ficar chocado e triste de ver aquilo acontecer com o Moomin Rider. Eu iria começar pelos heróis de classe S, mas eu tinha que fazer a história desse personagem de Rank C, que é tão inspirador e tão magnífico. Antes, um recadinho rápido, eu fui convidado a gravar um vídeo com o Ricardo Cruz. Pra quem não conhece, ele é o compositor da música de One Punch Man da segunda temporada. É integrante do Jump Project, uma mega banda japonesa. E acabei recebendo esse convite de gravar um vídeo lá com ele. Tudo isso é graças a vocês que interagem, compartilham, curtem os vídeos. Eu queria agradecer vocês profundamente. Aproveitem e me sigam lá no Instagram, onde eu vou postar coisas inéditas. Inclusive os bastidores de como é que vai ser essa mega gravação. Então, eu queria agradecer vocês. E fiquem ligados aí nesse vídeo. Que saindo, eu também aviso pela comunidade do canal. Pelo Instagram, pelo Twitter. Me sigam aí, a gente vai bater um papo também por lá. É muito mais fácil do que pelos comentários dos vídeos. Que às vezes acabo perdendo o controle. É muita gente. E agora, andando na sua bicicleta da justiça. O Cavaleiro da Licença chega para contar a sua história. Boomer Rider, ou melhor dizendo, o Cavaleiro sem a licença. É um herói da Associação de Heróis. Ele ocupa o topo da classe C no ranking geral. E atualmente reside na cidade Z. O Cavaleiro tem 25 anos. E surge pela primeira vez no capítulo 12 do mangá. E no episódio 4 do anime. Um herói extremamente corajoso, leal e honrado. Que se recusa a ignorar qualquer crime. Não importa o quão pequeno ou insignificante ele seja. Recuar em uma luta? Jamais. Não importa o adversário. Ele é incrivelmente determinado. E nunca recua. Mesmo ao custo de sua própria vida. Ele está perfeitamente disposto a dar a sua vida. Se isso significar proteger pessoas inocentes do mal. Mesmo quando está claro que ele não tem absolutamente nenhuma chance de sucesso. Ele estará lá. O nome de Moomen Rider parece ser uma brincadeira com Kamen. Em referência a franquia de Tokusatsu Kamen Rider. E Moomen Kyoku significa sem licença. E se refere ao fato dele não ter uma licença para dirigir. Bom, na verdade ele tinha sim uma licença. Mas porque ele estava sempre com pressa para chegar na cena do crime. Ele cometeu muitas infrações de trânsito por excesso de velocidade. E acabou penalizado. Quando não está salvando pessoas ou mundo. Ele tem seus hobbies. Ler revistas sobre bicicletas e motos. E também assistir Tokusatsu. Especialmente os que tem motos como transporte. Se tem uma coisa que o cavaleiro sem licença literalmente odeia e abomina. São os piores vilões que a terra pode ter. E não estou falando de Boros, Garou ou monstros do tipo Orochi. Os piores inimigos do cavaleiro sem licença. São sem dúvidas os ladrões de bicicleta. Quando adolescente. Moomen Rider frequentou a mesma escola secundária que Saitama. Durante esse período. Ele já havia começado a agir como um herói. Chamando a si mesmo de bicicleta sem nome. Em um ponto. Ele tentou impedir dois delinquentes que frequentavam a escola. E extorquiam o dinheiro das pessoas. Infelizmente. Ele acabou espancado. O cavaleiro sem licença tem uma aura incrível. Isso é inquestionável. Para quem assiste ou para quem lê. Percebe-se. E mesmo na série. Ele inspira as pessoas quando ele chega. Mesmo sabendo que não tem qualquer chance de vitória. Há muitas características que as pessoas procuram em um herói. Força, intelecto, motivação, bravura. Bússola moral sólida. Ou mesmo invocar inspiração. Apenas para citar alguns deles. Enquanto Saitama é a personificação da força. Genos com os objetivos mais definidos. O imperador criança com seu intelecto excepcional. E Tatsumaki com seus poderes overpower. Moomin Rider é realmente a personificação de todas essas coisas. Um verdadeiro herói puro. Um humano normal de tamanho médio. Apenas um cara de bicicleta. No entanto. Não importa quem seja. Um bandido comum ou uma ameaça de nível dragão. Ele os desafia para uma briga. Ele passa todo o tempo acordado. Ajudando os outros. Desde tirar os gatos da árvore. Até parar os roubos. Para os padrões humanos. Cavaleiro sem licença representa a força. Ele derrubou muitos criminosos para provar sua posição. A motivação do Cavaleiro sem licença é claro. Ele simplesmente quer tornar o mundo um lugar melhor e mais seguro. Ele parece ciente de que ele é fraco comparado a outros heróis. E não sente que é digno de subir de classe por causa disso. Mas ele ainda está mais do que disposto a enfrentar oponentes que a associação de heróis manda para os heróis de classe A ou acima. Mesmo que seja para ganhar tempo para outros heróis mais fortes chegarem ao local. Isso mostra o seu desinteressado conceito de autossacrifício. E como ele está disposto a ir além disso. Como visto quando outros heróis da classe C foram vistos fugindo do rei dos mares profundos. Ele é muito apaixonado pela justiça. Ele é mostrado por respeitar as pessoas que o salvam. Como visto quando ele envia a Saitama uma carta dizendo obrigado. Saitama recebeu uma enxurrada de cartas de pessoas reclamando dele. E o único a reconhecer sua ajuda foi o Cavaleiro sem licença. Os feitos heróicos do Cavaleiro são muito puros. Especialmente tendo alguma simpatia pelos vilões que parecem ter um coração humano. Como quando ele tentou dialogar com o discípulo de Ben, Garou. Mas infelizmente ele acabou espancado. Na classificação geral dos ranks de heróis pela Associação de Heróis. O Cavaleiro sem licença é quase o único a atingir o nível 10 no quesito justiça. Sua próxima pontuação mais alta é um 7 em popularidade. Isso prova o quanto sua bravura e bússola moral são inquestionáveis e uma inspiração para toda a humanidade. Os maiores poderes do Cavaleiro sem licença vem quando ele usa a justiça para nomear seus golpes e movimentos. Seu soco da justiça em que ele dá um soco no adversário. Ou mesmo o abraço da justiça em que você literalmente é abraçado pela justiça do Cavaleiro. Não são nada comparados aos movimentos finais de quando ele está montado em justiça. A sua bicicleta. Em suma, este é o meio de transporte de Moomin Rider. E ela aparenta ser uma bicicleta comum. Mas não se engane. O Cavaleiro sem licença é bastante habilidoso em andar de bicicleta. Capaz de andar em altas velocidades mesmo na chuva. Principalmente quando ele usa o modo pedalando fora da cela. Quando o Cavaleiro sem licença ativa este modo, ele simplesmente se levanta e pedala em uma taxa muito alta, muito mais elevada. Permitindo-lhe ir significativamente mais rápido do que o normal. Sua técnica permite que ele chegue a cena da luta 2.5 vezes mais rápido do que normalmente. Mas isso drena muita energia do Cavaleiro sem licença. Então é uma espada de dois gumes para ele. Ele utilizou este modo para chegar rapidamente ao Rei do Mar Profundo. Ali foi onde ele usou o seu super poder final. O Justice Crush. Um super movimento em que ele literalmente arremessa a justiça no seu inimigo. Por pura sorte, o Rei do Mar sobreviveu ao movimento. E mesmo sabendo que ele estava impotente e muito ferido. O Cavaleiro sem licença continuou tentando e tentando. Ele poderia ter corrido. Ele poderia ter ficado fora disso. Mas ele continuava se levantando. E continuava atacando. Mesmo que sem sentido algum. Ele estava disposto a dar a sua vida se necessário. Para ganhar tempo para qualquer herói chegar. Isso por si só completa o requisito final. Invocar inspiração. O Cavaleiro sem licença é mediano. Ele é um homem comum fazendo o trabalho de um super humano. Ele faz sem reclamar. Ele o faz de forma eficaz. E o faz com um sorriso no rosto. A luta desesperada do Cavaleiro foi suficiente para trazer esperança a todos aqueles que tinham perdido. Ele combateu Garou e o rei dos mares profundos. Incluindo contra esse foi elogiado pelo Saitama. Infelizmente ele acabou espancado. Mas o Cavaleiro sem licença é a mais verdadeira ficção heróica já criada. Muitos acham que ele poderia ser a identidade secreta do herói número 1, Blast. Que se disfarçava para vigiar a humanidade. Infelizmente as idades deles não batem. Então o Cavaleiro e Blast não podem ser a mesma pessoa. Mas isso prova o quanto o Cavaleiro sem licença é real para nós. Talvez a maior ficção verdadeira de um herói já feita. O Cavaleiro sem licença não é uma paródia de nada. Porque uma paródia é uma piada. Apesar de seu nome engraçado. E os golpes que ele utiliza serem deveras hilários. O Cavaleiro é um monumento a coragem altruísta dentro dos humanos. O desejo de fazer o bem tão forte. Que nem mesmo a perspectiva da morte pode esmagá-lo. Em 20 palavras ou menos. Certamente ele é um herói. E essa é a história do Cavaleiro. Sem licença que personagem magnífico. Fala a verdade se você não fica chocado quando vê ele apanhando. Você fala, não, agora ele vai levantar. Ele vai quebrar o limitador. Ele vai despertar algum tipo de poder. Mas ele sempre vai parar no hospital. É um personagem muito legal. Um dos mais interessantes que eu vi nos últimos tempos. Inclusive o Unpunchment tem muito disso. Personagens interessantíssimos. Criados de forma que tenta parodiar alguma coisa. Mas tem uma aura. Uma significância. Uma singularidade própria. Cada personagem desperta isso na gente. Eu espero que vocês tenham curtido. Esse vídeo aí galera. Se vocês gostaram. Manda um like. Compartilha com seus amigos aí. Chame aqui para o canal. E a gente vai entrar agora. Talvez nos heróis. De Rank S. Porque eu já fiz dos poderosos aí. De Boros. Se você já viu o vídeo. E também de Garou. Então vamos entrar nos heróis de Rank S. Contando a história. De cada um deles. Eu espero que vocês tenham curtido. E é isso aí. Valeu por assistirem. Até os próximos vídeos. Fui.